Foram para a mídia, encheram as redes sociais de reclamação e aí isso, pá, explodiu na cara dos aplicativos. E por conta disso vieram os reajustes, mas eles estão fazendo matéria paga por aí, eles estão divulgando aos sete eventos que os reajustes estão acontecendo por conta do aumento dos combustíveis. Posso te fazer uma pergunta sincera? Para você, os reajustes que Uber e 99 deram para nós motoristas, foi o suficiente? Fala aí tudo tranquilo, Fernando Floripa, motorista de aplicativo desde 2016 e nos últimos dias não se falou em outra coisa, Uber e 99 reajustaram as tarifas, finalmente, aleluia! E de quanto foi o percentual de reajuste? Não sei, não sei te dizer ao certo, pois cada cidade, cada categoria, cada situação teve um reajuste totalmente diferente. As próprias propagandas, já bem marqueteiras, não sabiam dizer ao certo quanto que é o reajuste do motorista, pois você vê propagandas de até 18%, até 30%, até 80%, até 20%, tudo quanto é percentual que você imagina, saíram nas propagandas de Uber e 99, sempre com o porcento bem grandão, 80% de reajuste, mas bem pequenininho, até, bem marqueteiro isso aí, né? O que você acha? Deixa eu comentar aqui, quero saber a sua opinião, o que você achou dessas propagandas marqueteiras aí para dizer que, ó, os motoristas tiveram altos reajustes. Só que quando eu vou olhar na matemática, quando eu vou olhar na ponta do lápis, eu vou puxar ali o quanto que subiu o meu KM, o meu minuto real, pois para mim o que conta não é a propaganda, para mim o que conta é o que eu ganho realmente ali, ó, na casa da vírgula, eu vi ali que o reajuste ficou entre 10% e 12%, se eu ganhava 82 centavos o KM, eu passei a ganhar 91%, se eu ganhava 94% no 99% e agora eu fui para 1,6%, 1,5%, 1,6%, não lembro agora, na minha matemática o reajuste ficou entre 10% e 12%, não mais que isso. A tarifa mínima não teve um reajuste astronômico, continua 5 reais na Uber, 5,78% na 99% e enquanto a gasolina, estamos passando agora na frente de um posto, começa em 5,99%, 6,09% e se eu quiser botar pódio, 7,99% é 8 reais um litro de pódio. E aí, será que o reajuste foi o suficiente? Para você esse reajuste foi bacana? Ajuda, ajuda, mas ele foi o suficiente? Você acha que ele cobre todas as nossas despesas? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião com relação ao reajuste, porque foi uma coisa que me chateou muito, pois desde que os reajustes saíram, olha, o marketing em cima disso está muito forte. Por quê? Porque o Uber e 99 estão divulgando aos sete ventos que reajustaram as tarifas dos motoristas por causa do quê? Por causa do aumento dos combustíveis, em virtude do alto preço dos combustíveis, nós agora, aplicativos, nos solidarizamos com os motoristas, ficamos com peninha deles, então a gente está reajustando as tarifas. E não é verdade, não é verdade. E isso é uma coisa que me irrita. Você vê várias matérias pagas na mídia, meio que dizendo assim, olha, os aplicativos agora reajustaram as tarifas. Isso significa que é o fim, que vão acabar com essa história dos cancelamentos. Yes! Pois foi por causa disso que a tarifa subiu. A tarifa foi reajustada na Uber e 99, não porque eles queriam ajudar o motorista, é porque nós motoristas entramos numa política de selecionar as corridas. Nós motoristas, para conseguirmos ganhar dinheiro e superar essa crise, a gente teve que o quê? Começar a escolher as corridas, selecionar bem, ver o que vale e o que não vale a pena. E isso gerou o quê? Provocou uma onda, uma fúria nos passageiros, que começam a pedir carro e não conseguem, que começam a pedir carro e o motorista cancela, que começam a pedir 10 vezes o carro, uma hora tentando conseguir o motorista e não conseguem. Por quê? Porque aquela corrida que aquele passageiro quer fazer é inviável. Não vale a pena, não tem como você pegar um trecho de 15, 20 minutos e ganhar 5 reais. Não faz sentido, não paga nenhum litro de gasolina que você vai ficar com o carro ligado esse tempo inteiro. Então a gente começou a selecionar, começou a pressionar quem? Os aplicativos? Não, os passageiros que se sentiram incomodados, foram para a mídia, encheram as redes sociais de reclamação, e aí isso, pá, explodiu na cara dos aplicativos. E aí, por conta disso, vieram os reajustes. Mas eles estão fazendo matéria paga por aí, eles estão divulgando aos sete eventos, que os reajustes estão acontecendo por conta do aumento dos combustíveis. Ó, fizemos a nossa parte. Então quer dizer que, se os cancelamentos continuarem, a culpa agora é do motorista, que está selecionando corridas, foram questionados, pois na sequência, reajustaram as tarifas. Passou-se alguns dias, motorista selecionando corrida. Passou-se uma semana, motorista selecionando corrida. Mídia, divulgando. Motoristas continuam selecionando corridas. Os cancelamentos não acabaram. E aí? As matérias até então estavam meio que jogando a culpa no motorista. Ó, os aplicativos reajustaram até 80%. Até que finalmente o Estadão publicou uma matéria ontem, que eu vi que me chamou a atenção, que disse, até que enfim, alguém parece que está fazendo o dever de casa e está vendo o que está acontecendo. O Estadão fez uma matéria dizendo, ó, os reajustes não foram o suficiente. Os motoristas reclamam que eles ainda não cobrem todas as despesas. E aí? Por isso que eu até te perguntei no começo desse vídeo. Para você, o reajuste foi o suficiente? Você já fez a conta de quanto que é o reajuste real na ponta do lápis? Quanto que você realmente está ganhando a mais nos aplicativos? E reforço o que eu já falei nesse vídeo. Devemos, precisamos, não podemos mudar a estratégia de selecionar as corridas. Por quê? Porque a única forma de fazer pressão é por quê? Porque o reajuste, para mim e para muitos motoristas, ainda não foi o suficiente. Ele ainda não cobre todas as despesas. Quer que eu faça uma conta bem fácil, bem de padeiro? Só para você ver como o reajuste não foi o suficiente, em 2016 eu ganhava R$4,50 na corrida mínima. E eu pagava R$2,80 no litro da gasolina. R$2,80 no litro. O GNV eu nem tinha na época ainda, rodava só na gasolina. Quando eu instalei o GNV estava R$1,70, agora está R$4,49. Mas, ó, R$4,50 para R$2,80 na gasolina. R$4,50 para R$1,71, que era o que eu pagava no metro cúbico do GNV quando eu instalei o Versa. Olha a proporção. Com uma corrida mínima, eu pagava quase 2 litros de gasolina. Com uma corrida mínima, eu comprava quase 3 metros cúbicos de GNV. Como é que a corrida mínima hoje ainda custa R$5? Como é que eles reajustaram em 80% a tarifa, 50%, 20%? Eu ainda ganho R$5 na corrida mínima da Uber e R$5,78 na corrida mínima da Pop. Como? Não fecha a conta. Então, querem um reajuste real, precisamos começar desde o mínimo. Querem acabar com os cancelamentos, porque o cancelamento não é na corrida longa. Não é na corrida que eu vou ganhar R$20, R$30, R$40, que essa a gente ainda se safa. O cancelamento é na corrida mínima. O cancelamento é naquela corrida que eu vou ganhar R$7, R$8 para ficar 20, 30 minutos com o passageiro dentro do carro. Essa eu vou cancelar, essa eu vou recusar, não vou fazer. O cancelamento também ocorre porque eu não tenho as informações necessárias na hora que eu vou decidir. Seja porque o chamado não mostra o destino direito, seja porque uma hora que chama dá um tempo e dá um KM na hora que eu aceito dá outro. Enfim, tem um monte de coisa que corrobora para que eu cancele, para que eu recuse corridas. Então, se o Uber e o 99 querem mudar isso aí, eles precisam resolver desde a base. Ah, vai ficar um pouco mais caro o passageiro? Paciência, está tudo mais caro no Brasil hoje. Não tem como o passageiro querer pagar R$5 numa corrida mínima, botar três pessoas dentro do carro, ficar 20 minutos fazendo às vezes até paradas, paradas que eles fazem, e o aplicativo querer que o motorista aceite o sarreiro. Não tem como. Então, esse vídeo é mais um desabafo e mais um alerta. Continue selecionando as corridas, continue escolhendo bem. Não está tudo valendo a pena, o reajuste ainda não foi suficiente. E se a gente quer, precisa de um reajuste melhor, a gente precisa continuar pressionando aonde dói no aplicativo. E é no passageiro. O que você acha? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião. Te convido também a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma sacada. Volta e meia eu estou fazendo vídeos aqui com dicas, estratégias, para ajudar você a ganhar mais, que não está fácil. A gente precisa economizar, ao mesmo tempo que a gente precisa dar um jeito de ganhar mais. E a melhor forma de se ganhar mais é selecionando bem as corridas. Ok? Grande abraço, se cuide aí na pista, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho